o salve pessoal e neste vídeo quero mostrar para você quais são os seis bancos de imagens grátis para você estar melhorando ainda mais a sua edição de vídeo afinal aquele toque que está faltando lá no seu canal colocando uma imagem com alta qualidade gratuita livre de direitos autorais neste vídeo vou mostrar para você quais são esses sites para você está utilizando baixando e utilizar e caprichar muito mais nas suas edições vem comigo mas antes não se esquece se você ainda não é inscrito que tal dessa oportunidade se inscreva aqui embaixo ativa também o sino das notificações só assim você está sendo notificado pelo YouTube está recebendo todos os nossos vídeos em tempo real só lembrando a todos vocês temos nossos vídeos salvos por playlist é só você depois de lá e acessar agora sem mais delongas bumbora para o nosso vídeo isso me irrita é verdade quer dizer às vezes não vamos ao primeiro site com imagens gratuitas para você utilizar muito simples muito fácil o primeiro deles da lista é o visual hutch já digita aí no seu Google no seu computador ou no seu celular muito muito simples de você baixar ele apresenta essa interface você pode arrastar aqui para baixo dá uma vista o idioma não está em português mas quando você vem aqui na busca e digita alguma frase algum tema que você está procurando e precisando para a credição ficar top você pode digitar aqui digamos meus namorados já tá se aproximando deu enter e quando você vai fazer isso ele vai estar mostrando para você imagens relativas ao tema que você digitou na busca namorados você pode digitar o que você quiser e vai te apresentar uma gama de fotos relacionadas e são imagens liberadas para você utilizar aqui pelo site visual hutch esse é o primeiro da nossa lista e olha tem um detalhe especial aqui quando você seleciona as cores aqui em cima ele vai te mostrar a imagem relativa a cor que você escolheu como eu escolhi branca ele vai estar mostrando os namorados a imagem relativo todas as cores brancas vai estar mostrando para você faça seu teste aí e coloca aqui nos comentários escolhe a sua cor e digita a sua imagem aqui em cima para para saber qual a cor que ele vai apresentar para você o segundo site é muito top também é o morgue file ele não tem tanta qualidade assim mas pode mostrar aqui embaixo uma facilidade de você está baixando uma foto tanto na vertical como na horizontal e ainda por cima ter exclusividade está mostrando para você algumas imagens que está aqui liberada na página principal aqui você tem temas e você também pode estar buscando e você pode estar buscando aqui de acordo com os temas especificados aqui do lado esquerdo é só você selecionar pessoas e é muito fácil é só agora você buscar aquela foto que você quer baixar são fotos de alta qualidade digamos que eu quero baixar essa foto aqui em cima dessa menina com os olhos aqui você vai ver do lado direito as informações da foto e aqui é só você fazer o seu download não é simples pessoal o terceiro site é um express esse site aqui ele já foi reformalizado mas contém uma gama de fotos e imagens bem nítidas e bem chamativas e diferente daquelas que você já viram ele apresenta uma facilidade você fazer o seu download ó vou pegar essa foto aqui aqui e eu posso selecionar a setinha e já tá liberando para mim fazer o download aqui no caso se eu quiser deixar um crédito é muito simples e muito fácil então ó vem na setinha escolha sua foto faça o seu download baixo que vai ficar muito legal também a sua edição aí com essas fotos imagens desse site e o próximo site pessoal quarto da nossa nossa lista é o pixel imagens esse aqui tá muito top com imagens olha em primeiro grau de qualidade que a gente está selecionando aqui no nosso melhor de seis bancos de imagens você pode digitar aqui ou vim aqui em baixo e verificar algumas fotos que ele está liberando para você visualizar mesma coisa você pode estar selecionando a foto vou selecionar essa daqui e aqui em cima você já vê a opção do botão baixo e não é grátis não é muito rápido e você não precisa fazer cadastro nenhum aqui para estar baixando ou por exemplo você pode vir aqui no site de busca e buscar pelo tema ou digitar agora que eu vou digitar essa palavra aqui love e ele vai me apresentar aqui vários tipos de fotos e imagens relativos ao tema que eu escolhi e o próximo pessoal é esse free imagens o próprio nome diz né free imagens ou seja totalmente grátis para você imagens são novas e fotografias populares que ele tem você pode selecionar tanto esse menu com novas fotografias as mais recentes que ele tá trazendo para você ele sempre está atualizando uma vez na semana e também tem as fotografias populares vamos clicar aqui para ver olha aqui essas sóis populares que você vê aqui embaixo que você pode estar utilizando tem relativa animais né bacana cidades locais que você pode estar baixando clicando em novas fotografias só as mais recentes que já chegaram aqui depois da nova atualização então você pode baixar utilizar que elas são livres para você está caprichando aí na sua edição é claro e pessoal essa aqui eu esse é o site acho que não pode ficar de fora que é o pixabay ou pixabay enfim você sabe muito bem que esse site possui um banco muito top muito aceitável e usado por grandes youtubers você arrasta para cima e você pode visualizar de imediato fotos imagens que ele apresenta para você atualizadas digamos eu quero baixar essa foto essa imagem aqui aqui tem as informações é atribuição não requerida tá vendo aqui tem a informação da licença é grátis para uso comercial abaixo você tem algumas imagens relacionada a foto que eu tô escolhendo para baixar e para fazer o seu download é muito simples não precisa nem cadastro selecione download grátis vai perguntar a proporção eu sempre procuro fazer o download de 1280 por 720 então vou aproximar fazer o download e pronto ó não sou robô e aguardar liberar para mim está fazendo download e salvar no meu computador pixabay pergunta se você deseja fazer essa doação não é necessário fica a critério de cada um de vocês as fotos são liberadas para uso gratuito é só você fuçar aqui procurar aquela foto favorita que tenho certeza em que você agora vai caprichar ainda mais nas suas edições com essas dicas de imagem aqui que eu tô mostrando para você eu acho que esse vídeo vale o seu joinha vale o seu comentário bacana o que que você achou você já conhecia algum desse site poste aqui embaixo nos comentários que eu gostaria de saber eu vou ficar por aqui e a gente se encontra pessoal no próximo vídeo valeu oi